Carcinho, hoje eu acordei com a ressaca desse menino, viu? Uma dose, mais um gole Misturei sentimento com coisa de momento E olha no que deu, eu tô aqui Bebendo de você a noite inteira Isso tá parecendo brincadeira Te pego, te solto, te largo, mas volto Mais uma dose do seu corpo no meu copo Eu tô bebendo de você a noite inteira Isso tá parecendo brincadeira Te pego, te solto, te largo, mas volto Mais uma dose do seu corpo no meu copo Pra cantar essa moda com nós chega aqui Cristiano Maraújo João Neto e Frederico Hoje eu acordei com a ressaca de você Foi a última dose, eu prometo isso não vai mais acontecer Eu não vou mais te ver Nem vou te procurar, preciso te esquecer Carente, independente, fui ficando meio bobo Efeito viciado quando vi provei de novo De novo, de novo, só mais um pouco Assim ó Uma dose, mais um gole Misturei sentimento com coisa de momento E olha no que deu Eu tô aqui Bebendo de você a noite inteira Isso tá parecendo brincadeira Te pego, te solto, te largo, mas volto Mais uma dose do seu corpo no meu copo Eu tô bebendo de você a noite inteira Isso tá parecendo brincadeira Te pego, te solto, te largo, mas volto Mais uma dose do seu corpo no meu copo Eu tô bebendo de você a noite inteira Isso tá parecendo brincadeira Te pego, te solto, te largo, mas volto Mais uma dose do seu corpo no meu copo Eu tô bebendo de você a noite inteira Isso tá parecendo brincadeira Isso tá parecendo brincadeira Te pego, te solto, te largo, mas volto Mais uma dose do seu corpo no meu copo Assim ó João Neto e Frederico Cristiano Araújo Obrigado João Neto